Nas sombras da noite, ele surge sem temor O mestre das balas, um verdadeiro terror Com olhos de aço e mira letal The Undertaker, o predador final Falas na escuridão Ele é o rei da precisão No campo de batalha, sem hesitação Guiando até em ter o campeão Com passos silenciosos, ele se aproxima Os inimigos temem, sua lenda se reafirma Cada tiro certeiro, um destino cruel Ele joga pra vencer, seu instinto é fiel Quando a poeira assenta, e o silêncio impera Seu nome ecoa, a vitória não erra Com destreza e coragem, ele sempre prevalece The Undertaker, o jogo nunca esquece Palas na escuridão Ele é o rei da precisão No campo de batalha, sem hesitação The Undertaker, o campeão O campeão A lenda continua, seu nome vai soar E Undertaker, ninguém pode parar Com cada vitória, ele deixa sua marca Um amigo, um herói, nossa saga ele marca A lenda continua, seu nome vai soar E Undertaker, ninguém pode parar Com cada vitória, ele deixa sua marca Um amigo, um herói, nossa saga ele marca Um amigo, um herói, nossa saga ele marca